Olá pessoal, sejam super mega bem-vindos ao nosso canal. Para quem não me conhece, eu sou a Mari aqui do canal Marisol de Tudo um Pouco e hoje eu estarei compartilhando com todos vocês esse delicioso bolo de chocolate simples e com essa calda também simples e fácil de fazer. Então vamos para a nossa receitinha de hoje e chega de falação, né? Oi gente, então hoje eu vou estar compartilhando com todos vocês um delicioso bolo de chocolate simples e com uma cobertura também simples e fácil de fazer. E quais os ingredientes que eu vou estar precisando para esse meu delicioso bolo? Eu vou estar precisando de 2 xícaras de meia de farinha de trigo, 3 ovos, 1 xícara de açúcar, eu tenho aqui 300 ml de leite, 4 colheres de sopa de margarina derretida, 2 colheres de sopa de chocolate 33% e 1 xícara de açocolatado, 1 colher de fermento para bolo, 1 colher de sopa. Aqui eu tenho o leite condensado, eu tenho o granulado e o nescau, que eu vou estar fazendo uma calda bem simples e fácil de fazer, ok? E essa receitinha a gente vai estar fazendo na mão porque é muito fácil. Mas se você preferir, pode estar fazendo também no liquidificador ou na sua batedeira. Então vamos lá! Para começar a nossa receita, eu vou estar colocando aqui nesse meu bolo o açúcar, ok, e os 3 ovos, tá? E eu vou misturar com o auxílio desse meu fuê, muito bem, tá bom? E daqui a pouco eu volto. Pronto! Eu já misturei muito bem, já bati muito bem. Agora vamos colocar a nossa margarina, tá? Eu estou utilizando ela assim derretida porque eu acho que ela deixa o bolo ainda mais molhadinho, fica mais legal. Mas se você quiser utilizar a margarina normal, pode usar. E se você quiser substituir essa margarina pelo óleo, também pode, ok? Olha, agora é só misturar isso aqui, muito bem. Para a gente estar colocando o restante dos ingredientes. Agora eu vou colocar aqui, gente, o meu achocolatado, tá? Se você quiser utilizar o 50% ou 100%, vai ficar melhor ainda a sua receitinha, tá? Como eu só tenho esse aqui, vai ser esse aqui mesmo. E esse aqui é um bolo simples e é o bolo que a turminha aqui em casa gosta pra caramba. Olha. Vamos colocar o nosso achocolatado e vamos misturar isso aqui muito bem, ok? Olha só que cor mais bonita, gente. Eu gosto de usar o chocolate 50% ou 33%, porque eu acho que ele deixa a cor assim ainda mais pretinho, fica bem mais forte. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar metade desse leite e o restante eu vou deixar pra depois. Ok. Vamos misturar novamente. Gente, gente, eu peço desculpa, porque às vezes não fica muito legal a imagem, porque eu tô gravando sozinha e eu ainda não comprei um suporte pra eu estar colocando o meu celular pra ficar melhor. Mais fácil ainda pra você estar entendendo, né? Olha que legal. Feito isso, vamos colocar agora a nossa farinha de trigo, tá? Eu vou estar colocando ela de duas vezes. E uma coisa muito importante que você tem que fazer é logo que você iniciar a sua receita, você tá ligando o seu forno pra ele ir aquecendo. Isso é super importante, viu, gente? Não esqueçam de fazer isso. Vamos colocar o restante do trigo, tá? E vamos misturar novamente, muito bem, isso aqui. Pode ser que eu não vá estar precisando do restante do leite. Olha, a minha massa já ficou pronta. Ela fica com essa textura. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu não utilizei os 300 ml de leite. Eu utilizei apenas 200 ml, ok, gente? Agora, vamos colocar aqui o nosso fermento. Uma colher de sopa e vamos misturar muito bem, delicadamente. Olha, eu já misturei o fermento. Eu tenho aqui a minha assadeira, certo? Agora, vamos colocar a nossa massa. Eu vou levar pra assar na temperatura de 180 graus, ok? De 30 a 45 minutos. E daqui a pouco, eu volto. Agora, enquanto o nosso bolo está assando, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço a minha calda, tá? Eu vou mostrar só essa primeira parte. O resto eu não vou estar mostrando, gente. É muito fácil. É igual você tá fazendo um brigadeiro, tá? Eu vou colocar aqui o leite condensado, ok? Vamos colocar essa caixinha. Eu falei que é igual a um brigadeiro. Assim, você vai colocar esse aqui o leite condensado. Vai colocar essa quantidade aqui de margarina, certo? Agora, vamos colocar aqui... Vou dar esse aqui. Olha, o nosso achocolatado. Uma, duas, três. Eu vou colocar quatro colheres. Olha, agora você vai fazer o quê? Você vai misturar, vai levar para o fogão, vai misturar. E quando tiver no ponto de brigadeiro, que é aquele ponto que tá soltando do fundo, você desliga o fogo e coloca 100 ml de leite e mistura muito bem, ok? É muito fácil, gente. Oi, voltando aqui. O meu bolo já está assado. Ele ficou 40 minutos no meu forno, ok? Mas esse tempo, gente, pode variar dependendo de cada forno. Tem isso também, viu? E para você saber se o seu bolo tá assado ou não, é só você vir com um palito de dente ou uma faca e tá espetando. E se sair assim, limpinho, é porque o seu bolo já está assado, né, João Miguel? Ah, muito bem. Aqui está a minha calda. Eu não mostrei fazendo, gente, mas é muito fácil. Quando chegar ao ponto de brigadeiro, que tá desgrudando do fundo da panela, aí você vai misturar. Eu coloquei 50 ml de leite, tá? Aí eu misturei muito, muito bem. E se você achar que tá muito rala a sua calda, é só deixar mais um pouco no fogo. E aí você fica olhando, né, até dar o ponto que você quer, até dar a textura que você quer. Agora, vamos desenformar aqui o nosso bolo, para a gente estar colocando a nossa calda, a nossa cobertura. Olha, eu acabei de desenformar. Esse aqui é o lado de baixo. Agora eu vou virar para o lado normal, tá? Olha só que bonito, gente. Ficou um bolo perfeito. Agora eu vou fazer uns furinhos aqui, só de leve, que é para a nossa calda, nossa cobertura, entrar aqui também. João Miguel tá ansiosíssimo para comer este bolo. Se eu faço um bolo de aveia com maçã, ele nem olha. Vou fazer, viu, João? Vou fazer um bolo de maçã verde. Agora chegou a grande hora da gente estar colocando aqui, olha, a nossa calda. Olha só que bonito, galera. Uau, que bonito. A minha ficou com a consistência média, do jeito que eu queria. Olha só que legal. Eu vou fazer isso aqui e daqui a pouco eu volto. Olha só como já está super bonito, gente. Olha que delícia. Agora vamos finalizar com o nosso granulado, que é totalmente opcional. Se você não gostar, não coloque. Mas aqui em casa todo mundo gosta, né? E vai deixar o nosso bolo ainda mais bonito. E olha só, bolo já finalizado. Olha que delícia, gente. Esse bolo ficou muito bonito. Agora vamos tirar uma fatia bem legal, pra gente estar provando essa delícia. E ele ficou muito legal, muito legal mesmo. Uma fatia bem bonita. Mostra direitinho, Breno Henrique, que eu sei que você está ansioso pra comer. Olha isso, gente. É uma delícia esse bolo de chocolate. Além de ser muito fácil, né? Olha que gostosura, gente. Pense na coisa cheirosa que está. O aroma aqui está maravilhoso. Agora vamos tirar aqui um tiquinho do nosso bolo, pra gente estar comendo, né? Claro. Olha, pra ser sincera, eu prefiro a parte do bolo sem recheio. Eu gosto daquele bolo de chocolate sem nada, mas os meninos aqui adoram assim. Vamos lá. Olha, façam aí na casa de vocês, que o sucesso é garantido, porque esse bolo, gente, fica uma delícia. De verdade, fica muito bom. Vocês podem estar fazendo aí pra aquela visita, pras crianças, pra aquele lanchinho da tarde, enfim, pra qualquer ocasião. Se você quiser fazer ele pra tomar café, é só não estar colocando a calda, né? Porque não, não vai dar muito certo. Mas olha que maravilha. Então, meus amores, essa é a minha sugestão de hoje. Esse delicioso bolo de chocolate, uma receita simples de fazer, muito fácil e, além de tudo, é uma delícia. E se você gostou aqui desse meu bolo de chocolate, não esqueça de deixar o seu gostei, compartilhe também com seus amigos, nas suas redes sociais, pois assim vocês vão estar ajudando bastante aqui o desempenho do meu canal e desde já gratidão a todos vocês, de verdade, viu? E você que ainda não é inscrito aqui no canal da Mari, se inscrevam e não esqueçam de ativar o sininho das notificações, que é super importante, gente. E logo que você ativar o sininho, vai aparecer três opções, você já tá apertando em todas, ok? Então é isso. Fiquem todos na paz. Até o próximo vídeo, até a próxima receitinha e bom apetite! Tchau, tchau!